A partir de hoje o Balanço Geral vai falar toda semana sobre uma doença que amedronta os brasileiros, o câncer. Mas de verdade, o que é essa doença afinal? Do que as pessoas têm mais receio? De onde realmente ela vem? O Alexandre Mendonça vai explicar em detalhes pra gente na primeira reportagem da série, agora. Tem gente que nem gosta de ouvir falar dessa doença. Porque mata mais rápido as pessoas, né? A primeira reação quando se trata de câncer... Ah, é assustador, sim. Acho que pra qualquer pessoa. O câncer é uma doença muito perigosa, né? Que mata a pessoa rápido. Mas será que as pessoas sabem o que é o câncer? Sabe o que é isso aí? É um perdão não liberado, pô. Normalmente é hereditário, né? Mas será que as pessoas sabem o que é o câncer? E se a gente afirmar que alguns tipos de câncer nem deveriam existir? O doutor Luiz Alberto Silveira, da Oncologia Clínica Florianópolis, estava preocupado com aquilo que os pacientes pensavam sobre o câncer. E encomendou uma pesquisa pra saber como as pessoas percebem a doença. Qual o nível de conhecimento delas e o comportamento em relação ao câncer. Tudo pra fazer com que a população entenda. Realmente fomos surpreendidos com a percentagem no que diz respeito ao desconhecimento sobre a patologia. É uma pesquisa inédita, nunca realizada no Brasil. Daí a importância da utilização das informações para os programas de saúde pública. Desenvolver campanhas, desenvolver orientações às pessoas para que elas se protejam melhor contra essa doença. Bom, a gente sabe que durante muito tempo as pessoas até evitavam falar nessa palavra câncer. Na pesquisa do Instituto Mapa, 72% dos entrevistados disseram que a doença que eles mais têm medo mesmo é justamente o câncer. Mas a gente vai ter que conversar abertamente sobre essa doença sim. Até porque, gente, existem cerca de 250 tipos de câncer. São histórias diferentes, com tratamentos diferentes. E apesar do medo das pessoas, 96% dos entrevistados acham importante a divulgação detalhada de informações sobre câncer, principalmente aqui, pela televisão. E para os especialistas, a informação é a melhor forma de evitar que o câncer se desenvolva no seu organismo. Então vamos começar a derrubar alguns mitos. A pesquisa do Dr. Luiz revelou que 66% dos entrevistados acreditam que todo mundo nasce com câncer. Mas só algumas pessoas desenvolvem a doença. O câncer decorre sempre de uma mutação na célula, de uma transformação que esta célula sofre. Essa transformação, esta mutação, ela pode ser adquirida. Isto é, após o nascimento, a célula sendo submetida a fatores agressivos ambientais, ligados à alimentação, ligados à poluição, ligados à utilização de substâncias agressivas, a célula pode sofrer essa transformação e começar a se multiplicar desordenadamente. E será que existe diferença entre tumor e câncer? É, o que eu já vi, já presenciei, ou era maligno ou era benigno, né? O benigno tem cura, né? E o maligno é mais difícil, né? Os tumores podem ser malignos ou benignos. Quando se fala de câncer, deve-se referir tumor maligno ou câncer. O tumor benigno não é câncer. Câncer é sempre maligno. A pesquisa também revelou que o maior medo das pessoas é ficar dependente de alguém ou acamado. 68%. Quase metade da população disse que o fumo é um dos maiores vilões do câncer. Maus hábitos alimentares chegaram a 38,4% dos entrevistados. Bebidas alcoólicas, 32,8%. E quase 30% acham que o câncer é hereditário. Mas o doutor Luiz explica que só 10% dos casos de câncer são genéticos. Em 90% das vezes, o paciente desenvolve a doença. É aí que entra o cuidado com a saúde. Porque todos nós, no decorrer da vida, face à exposição aos fatores ambientais, desenvolvemos uma célula cancerosa. Entretanto, o nosso sistema imunológico é capaz de destruir essa célula. Se nós nos alimentamos mal, não praticamos atividade física regular, se nós vivemos em estresse continuado, se nós nos expomos a substâncias químicas, excesso de álcool, fumo, nós reduzimos nossa capacidade imunológica e o corpo perde a sua força de destruir essa célula cancerosa e o câncer aparece. Deveria passar, sim, na TV, nos jornais. Eu gosto muito de jornais locais. Uma matéria mais longa, assim, que explicasse, né? É uma doença que não encontraram o remédio ainda, né? Então, a partir da próxima semana, a gente vai falar sobre os tipos mais comuns de câncer. Quais os tratamentos e quais as formas também de se prevenir. Na quinta que vem, a gente já começa, então, falando sobre o câncer de pele, que é um dos mais comuns, né? E que muita gente acha que é uma doença que se desenvolve só durante o verão. Mas não é bem assim, hein? Então, pra você, uma ótima tarde e até quinta que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho